O Frente a Frente entrevista o linguista francês Patrick Charodot. Ele fala sobre a participação no 10º Encontro Nacional de História da Mídia e sobre os desafios da comunicação atual. Todo o fenômeno social é um fenômeno de comunicação. A partir do momento em que a gente se relaciona uma com a outra e que tenta fazer que o outro compreenda o que está dizendo ou tenta persuadir, seduzir, enfim. O Frente a Frente